Olá, galera! Bom, gente, bora lá pra mais um vídeo, mais um vlog aqui nesse canal. Sou indo passear com as crianças e meu marido. Eu vou levar vocês com a gente, fazer um vlog diferente aqui, tá? O apartamento tá limpo, ó. Isso aqui eu vou levar, tem roupa aqui, o varal em cima, porque senão a Sky tira aqui o sofá. Aqui tá minha máquina, gente. Mas depois que eu voltar, eu conto pra vocês o que aconteceu, tá bom? Então, ó, já deixa o seu like aí, já se inscreva aqui abaixo e bora pro vídeo de hoje. Pega uma bandeja desse canudo aqui. É. Galera, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei lá na padaria. Ó, peguei dois sonhos. Olha isso, gente. Ele tá fresquinho. Se eu passei de manhã lá, não tinha. Aí ia fazer agora à tarde. Olha isso. Peguei dois. E peguei... Este... Canudo doce, ó. Com a dor, esses creminhos brancos. E peguei aqui... Um latinho de coca e duas de fantaúva. Paramos aqui abastecer. Pra gente partir. E aí É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora num posto aqui, ó Tá? Se eu conseguir Eu gravo alguma coisa lá dentro pra vocês Tá muito frio, gente Tem McDonald's, restaurante Então vamos Você tá vendo, hein? Hã? Olá, Nenê Viemos comer O que você tá comendo, Arthur? Catata E você, Lívia? Nós tá no McDonald's Nossa, tá aqui Lente Hã? Lente Lente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Então, já deixa o seu like aí, já se inscreva e bora continuar esse vlog aqui, que eu vou mostrar só a máquina pra vocês e já vou finalizar. Hoje é quarta-feira, pós-feriado, né? O feriado foi ontem, terça-feira. E eu vou gravar agora a quarta-feira pra vocês e já vou postar hoje, tá bom, meus amores? Então, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar a máquina pra vocês. Tem uma pessoinha aqui, ó, que tá querendo me ajudar. Minha plantinha tá aqui que eu aguei. Bom, gente, a máquina é essa daqui, ó. Lava e seca de sete... Lava 12 quilos e seca 7 quilos, tá? Filha, mãozinha. Ó, é da Electrolux, é essa máquina aqui, tá? Ela tem dois filtros aqui, ó. Ela é sensor inteligente, tá? Só que a gente... Meu marido ganhou numa mudança. Ó, ela já tá cheia. Que eu vou lavar agora, eu vou ligar pra vocês verem. Tá? Meu marido ganhou. Ela tem esse design aqui, muito bonito. E ela é 12 quilos, gente. Ela é muito grande. Tivemos que empurrar a pia pra cá, ó. Tá vendo? Ó, depois a gente vai ver o que vai fazer. A gente teve que empurrar a pia. Porque senão ela não cabia aqui. E ela é bem mais pra frente do que a outra, ó. Tá? E tem essa parte. E é muito pesada, muito pesada. Ela tem a trava aqui, ó, de segurança. Tá? Puxou pra cá, ó. Não abre. É pra criança. Aí aqui abriu. Tá? Aí o dispenser dela abre assim. Ó, já coloquei sabão. Maciante. Aqui é alvejante, tá? Mas eu não vou pôr. E ela é muito grande, gente. Muito grande. Ela tá novinha. O marido ganhou numa mudança. E pegou pra nós, né, gente? O batente dela é muito bom. Ela seca muito, gente, a roupa. Sérgio, filho. Agora eu vou ligar ela aqui pra vocês verem. Tá vendo? Acendeu as luzinhas. Aqui ela já tá no normal. O nível de água é inteligente. Molho e agitação normal. O enxáguo é simples. O centro de fogação eu vou pôr no turbo. E eu não vou secar, tá, gente? Aqui ela tem lavar, lavar e secar. E só secar. Tá? E aqui você pode programar o seu programa preferido também. E aqui pra adiar o início. Eu vou... Sempre que for ligar ela, tem que colocar... Tem que apertar início. Tá, gente? Aí ela vai... Ela... Tipo, ela pesa o tanto de roupa que tem aqui. E ela que vê o nível de água, tá? Por isso que tá no nível inteligente, ó. Ela tá pesando agora. Puxar a cortina aqui que tá dando reflexo. Aí. Ó, ela está pesando. Daqui a pouco ela começa a soltar água. Ela tá rápida. É que ela tá pesando tanto de roupa. Olha aqui. Você gostou? Sim. Ó, ela já pesou. Agora ela vai começar a soltar água. Olha o barulhinho que ela faz. Só aqui que não tá funcionando, tá, gente? Não aparece, assim, o tempo de lavagem. Só isso. Mas o resto ela tá funcionando normal. Seca também, tá funcionando. Tudo funcionando. Até que tem o sapete, né? É. Até que tem uma rolinha. Mãe, ele cai. Mãe, ele cai. Aí cai, vem aqui. Tá pesando ainda. Mãe, agora coloca no molhado. Já vai. Vamos lá, gente. Começou a soltar água. Ela tinha um sensor que a tampa não abria enquanto não acabava a roupa. Só que meu marido tirou esse sensor de arsensio, filho. Aí agora eu consigo abrir, ó. Muito bem que ela não tá abrindo. Ou será que o moço colocou? E a gente levou ela pra arrumar. Porque a centrifugação dela nem tava rápida. Aí ele arrumou. Aí eu não sei se ele colocou o sensor que o meu marido tinha tirado. Bom. Então agora ela solta toda a água, ó. Ela vai rodando enquanto solta a água, ó. Que legal. Aí depois, por último, que ela joga água aqui no dispenser pra cair o sabão. Tá? Hora que ela for centrifugar, eu venho mostrar pra vocês, tá? Bom, gente. Enquanto ela lava lá, eu vou ver uma televisão um pouquinho. Eu vou tirar a mistura pro almoço. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer carne. Ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Já dá. Tá? Ó, Arthur. Esses dois. Arthur, deixa a mamãe falar aqui. Bom. É... O apê tá arrumado, gente, ó. Tá seipando tudo ontem à noite, ó. Tudo bonitinho. Então, eu vou assistir agora um pouco. Arthur. Eu vou ver televisão, assistir uns vídeos aqui que eu... As blogueiras que eu acompanho também. Até da hora de fazer o almoço. Tá, gente? E a hora que a máquina começar a centrifugar lá, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Que eu acho que esse vídeo já tá... Num tamanho bom. Não tá nem grande, nem pequeno. Mas já tá num tamanho bom. É... A gente foi lá pra São Paulo. Mostrei pra vocês um pouco. Tá bom. Não, deixa eu ir pra escar e brincar. Então, a gente foi pra São Paulo levar uma mudança e mostrei pra vocês um pouquinho de lá. A gente indo. É... A hora que a gente chegou lá, eu mostrei também pra vocês. Fiquei no caminhão e falei que ia dormir. Não consegui dormir nada porque foi rápido pra descarregar. Aí, na volta, a gente parou no McDonald's e mostrei pra vocês um pedacinho. Tá? E cheguei em casa morta, gente. Morta. Eu ponhei as crianças pra dormir. Dormimos. E no outro dia, que foi na terça, no feriado, acordei acabada também. Gente, viajar de caminhão, eu canso demais, gente. Aí, depois do almoço... Meu marido foi trabalhar também. Depois do almoço, que eu levantei e dei uma animada. Aí, gente, ficou na minha avó, fiquei na minha mãe um pouco. E foi assim o nosso feriado. Tá? E agora, acabei de acordar, por isso que eu tô com a cara inchada, olho vermelho. Coloquei aquela roupinha pra lavar. Mas ontem, na hora que eu cheguei da minha avó, ainda dei uma animada no apartamento. Pois é. Passei pano, varri, lavei a louça que tinha lá do almoço e deixei tudo em ordem. Aí, agora, eu vou assistir uns vídeos aqui, enquanto a máquina bate lá e na hora que der o horário do almoço, eu vou almoçar. Vou fazer o almoço. É isso, gente. Se vocês quiserem um vídeo falando só da máquina, contando tudo certinho pra vocês, vocês comentem aqui pra mim, tá bom? E se vocês têm essa máquina aí, ó, ou conhece alguém que tem, comenta aqui pra mim se ela é boa, se não é. Eu usei ela uma vez só até agora. Eu gostei, tá? Ela não secou 100% algumas roupas. Teve, ó, calça jeans, ela secou. E camiseta, teve camiseta que não secou. Teve umas partes bolhadas, tá? Mas tem um jeitinho lá que, se vocês quiserem, eu comento, eu faço um vídeo só falando da máquina, tá bom, gente? E é isso. A hora que ela for centrifugar, eu volto. Gente, ó, eu vim mostrar pra vocês, ó. Ela já jogou o sabão, começou a bater agora, ó. O barulhinho dela é bem tranquilo. Tá vendo? Ó, minhas florzinhas. Aqui tem uma meia encardida da Lívia. Tô deixando no sol pra ver se eu limpo, gente. Mas tava pior do que isso. Então, minha Samombai, ó, que lindo. Coloquei ela aqui. E a máquina tá aí, trabalhando. Ó, está centrifugando já. Tá aqui, ó. O turbo. Ela vai mais rápido do que vocês estão vendo aqui, viu? Ela é muito rápido, gente. Muito rápido. A roupa já sai uns 80% seca. Olha isso. Aí ela diminui. Ela diminui. Depois ela vai mais rápido. Aqui caiu água. Olha como ela tá mais rápida. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Bom, gente, ó, a máquina acabou, ó, ela desliga tudo, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, a roupa sai, essa daqui saiu quase seca, porque é um pano molinho. Ó, mas elas saem 85% seca, gente. Esse aqui também, ó, rapidinho seca, tá seco. Bom, estou fazendo almoço aqui, acabando de fazer almoço, o arroz já tá pronto. Aqui eu fiz uma abobrinha, ó. E agora aqui eu tô fazendo a carne, tá? É um pouquinho só, porque é mais eu e meu marido que comem. Então é só um bifinho aqui que tinha. Eu fiz tirinha e tô fritando aqui agora, tá? Então é isso. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog aí diferente, tá? Sai um pouco da rotina aí de faxina. Talvez eu sei que vocês amam vídeo de faxina e eu não vou parar com esses vídeos, tá? É... Espero que vocês tenham gostado, ó. Deixa o seu like aí pra mim se você gostou. Também já se inscreva aqui abaixo se tiver vermelho, gente. Só você clicar, não custa nada, tá? Clicou? Ficou branquinho? Você tá inscrito? E também ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês não perderem, tá? Eu vou ficar aqui terminando o almoço, tá bom, meus amores? Vou estender essa roupa, mas não vou gravar porque o vídeo já passou de 20 minutos, tá? Deixe seu comentário aqui que eu adoro interagir com vocês. E... Ó, comentei aqui pra mim se vocês conhecem essa máquina ou se vocês têm aí pra mim, tá bom, meus amores? Então, ó, big beijo, até o próximo vídeo. Tchau!